As demissões na RedeTV continuam e mais um bolsonarista perdeu o emprego. Essa semana, após a vitória de Lula contra Bolsonaro, Luiz Ernesto Lacombe foi demitido da RedeTV. O jornalista que ainda comanda o Agora é com Lacombe, o jornal principal da emissora, a partir dos próximos dias não fará mais parte da programação. Muita gente já esperava que essa demissão acontecesse, mas não tão rápido. Lacombe não falou sobre o assunto. Porém, canais que sempre foram apegados ao presidente Jair Bolsonaro têm mudado um tanto quanto seu editorial e demitido muitos jornalistas que, como Lacombe, defendiam as políticas do presidente Jair Bolsonaro. E aí, você gostou da notícia? Sim ou não? Curte, comenta e compartilha. Blog social notícias.